Olá pessoal, hello everybody, hello, hello, sejam bem-vindos, se você está me ouvindo se você está me ouvindo, só fala hi para mim, só para medir aqui, se você está me ouvindo, falar hi, hello, hi, hello ok very good, Luisa thank you very much, Lulu very good, Luisa seja bem-vindo, pessoal nossa aula de hoje vai ser aula muito, muito interessantíssimo vocês vão gostar tá, gente a aula de hoje vai ser uma aula maravilhosa é é a aula que todo mundo tem medo, que todo mundo odeia, e hoje eu vou tentar explicar pra vocês e eu espero que vocês vão entender dessa vez e nunca mais vai esquecer vou até colocar o nome só pra vocês me entenderem perfeitamente isso é exatamente isso, tá que vocês estão vendo é esse que a gente vai fazer hoje é esse que a gente vai fazer hoje é isso que a gente vai fazer hoje com o antigo muito bom vamos fazer o que? boa noite Amanda boa noite Cláudia Cláudia Espírito Santo você que ganhou aquela aventura né, que a gente falou do LinkedIn então, eu não sei se a Juliana já falou pra você mas Cláudia a gente teve problema com a nossa amiga viu ela na mesma semana que ela ganhou que você ganhou ela entrou em afastamento de um mês no trabalho dela ela não podia ter feito ela não podia fazer nada ela tem que estar em casa repousando agora em dezembro ela falou que vai voltar acho que no dia 17 assim que quando ela voltar ela se sente bem ela entrar em contato comigo aí eu já falo com você tá bom Cláudia? muito bom olá Janaina olá Patrícia Lisboa boa noite Janaina Fernandes boa noite Cristiane Coitano muito bom seja bem-vindo seja bom-vinda hoje a nossa aula vai ser sobre verbo to be verbo to be todo mundo odeia eu sei mas vamos tirar preconceito tá vamos reconhecer vamos reconhecer o que é um verbo to be pra que serve um verbo to be quando que você usa um verbo to be como que usa um verbo to be será que verbo to be tem um presente passado será que verbo to be são cinco palavras só que assusta tanto todo mundo é só cinco palavras verbo to be não tem mais não tem menos só imagina cinco palavras cinco palavras te assustando só imagina isso então vamos fazer isso hoje vamos falar sobre verbo to be ô Cris você e seu Caio aí Caio vai 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 dormir tá bom então tá bom gente então vamos lá sobre o verbo to be antes que eu começar eu queria ver se vocês algum de vocês tem algumas perguntas sobre o verbo to be eu já vou começar tirando dúvida de vocês tá bom vamos ver se não tiver nenhuma pergunta eu já vou continuar eu colocar um microfone aqui ó talvez eles falam quando a gente colocar aqui fica melhor ok vamos ver se não ficar melhor também vocês me informam aí então vamos lá o que que é um verbo to be tá bom eu vou abrir a tela de novo eu acho que vocês estão vendo né ou não eu acho que não estão vendo gente agora apareceu com a graça de Deus agora sim very good outra também estava aparecendo que eu não sei é que eu não mandei bastante nisso mas eu acho que é agora que está aparecendo verbo to be tá então pessoal se você tem algumas dúvidas sobre verbo to be se você tirar dúvida pode perguntar antes de começar mas eu acho que está aparecendo que não tem então eu vou o que que é um verbo to be gente ok eu nunca entendo quando eu usar o be quando coloca na frase o be não is am e are ah boa Amanda quando que vai colocar esse be que a gente tá mirando aí ó quando que vai colocar isso é uma boa pergunta Amanda Amanda lembra que eu falei pra vocês que conjugação em inglês é o seguinte o verbo que você vai usar na sua frase você vai ter que conjugar e geralmente a gente fala a gente usa mais que um verbo na mesma frase como por exemplo eu gosto de dormir o verbo que você vai conjugar é o primeiro eu gosto aí você vai colocar I like se fosse eu se fosse ela aí virá she likes se fosse eu gostei I liked bota no passado o primeiro verbo que você vai conjugar o segundo verbo você não pode mais conjugar ele vai ter que ver no formato original alright então quando que você vai usar o be é quando você não pode mais conjugar é quando isso vai acontecer quando você está usando o verbo to be na segunda verbo na mesma frase como por exemplo ela gosta de ser um professor ele gosta de ser um piloto entendeu aí eu vou fazer o exemplo para você agora só para diamantar isso logo alright como se fica I like to be a teacher eu gosto de ser você viu eu gosto de ser um professor vocês viram aqui dá para entender aí eu vou colocar aqui o be apareceu porque que ele apareceu minha amiga porque eu estou usando dois verbos o primeiro verbo que eu usei é o like esse aqui é o primeiro verbo que você conjuga com o sujeito o segundo verbo que é o be nesse caso ele vai ter que estar aqui com o to por quê porque o to ele que indica que o verbo não pode ser mais conjugado entendeu que é o verbo infinitivo aí que você bota I like to be é assim que você vai usar o verbo to be alright dá para entender um pouquinho ou vocês querem algumas explicações até que enfim eu vi o que eu queria entender very good eu gostei agora porque acho que ela entendeu sim e se você também é um dos ouvintes você quer saber mais sobre isso você me avisa tá meus amigos Amanda Mantos é verdade então pessoais se ficou claro para vocês então anota se não ficar claro deixa eu explicar para vocês de novo você pergunta aí eu respondo eu não entendi muito bem então a Luisa falou que não entendeu muito bem Luisa a pergunta do Amanda é ela fala assim ah eu estou ouvindo tanta verbo to be mas quando que eu vou usar essa palavra be exatamente be aí eu estava explicando que o verbo be existe sim ok porém como a gente sabe quando a gente quer usar qualquer verbo qualquer verbo tem que ser conjugado ok o seu verbo Luisa não vai ser conjugado quando é o segundo verbo na mesma frase o primeiro verbo que aparece na mesma frase como eu fiz aqui I like que eu gosto né eu vou fazer no singular só para comparar melhor ok vamos supor que eu quero falar assim ela gosta como que fica ele fica assim she likes she likes ela gosta de ser um professor o primeiro verbo like eu tenho que conjugar com o meu she com o sujeito o segundo verbo que é o be ele não pode ser mais conjugado porque o segundo verbo não se conjuga tanto em português quanto em inglês ok vocês vão falar assim eu gosto de como não dá eu gosto de comer entendeu vocês falam assim se você conjugaria os dois ele é eu gosto de como não dá então o primeiro verbo você conjuga o segundo verbo tem que estar no infinitivo como que você deixa o verbo no infinitivo quer dizer você não pode conjugar ele para você não conjugar tem que botar o to na frente que ele fica infinitivo igual eu fiz agora entendeu por isso e é assim que aparece o be alright hello Josie Caetano very good very good alright é isso aí Luisa se você não entendeu mesmo se você não entendeu então procura o que está te confundindo aí você fala aí eu vou te explicar tá bom very good vamos continuar aqui eu falei que a aula de hoje vai sobre verbo to be então eu vou colocar isso aqui ó para o lado porque acho que é uma beleza fantastic é o verbo to be e eu quero explicar para você o que é verbo to be quando que você usa o verbo to be como que usa o verbo to be você sabe que o verbo to be só tem 5 palavras só opa Luisa entendeu boa maravilha Luisa só tem 5 palavras só e o verbo to be pode estar no passado também acredita então tá bom vamos explicar o que é o verbo to be eu vou colocar aqui ó be aí eu vou colocar opa eu vou colocar no presente tá ok você fala assim eu sou e também pode ser eu era eu sou ou eu sou professor ou eu era professor isso é isso alright é o verbo to be o verbo to be literalmente falando para vocês em português é o verbo que você usa para falar assim ó ser ou estar ser quer dizer alguém é alguma pessoa estar está em algum lugar entendeu ou estar com alguém então ser ou estar é o verbo to be tá então ele pode ser como ele pode era também entendeu então primeiro eu vou ensinar sobre presente quando você quer usar o verbo to be no presente nós temos três palavras que você faz o is nós temos também o ar nós temos também am entendeu o is é usado quando você quer falar de sujeito no singular tá o ar é usado quando você quer falar que sujeito está em no lado o am é exclusivo para falar de eu não é do ab não tá eu quer dizer quem está falando entendeu eu eu estou falando eu eu você pode falar para você também eu 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 então eu sempre vai com am a tradução dessas palavras é quase tudo igual right is quer dizer estar ou é lembra que o verbo to be tem duas traduções não esquece não ser ou estar né então is é é ou está enquanto ar quer dizer são ou estão o am quer dizer sou ou estão entendeu agora eu vou montar umas frases antes de montar frases eu quero pegar leve eu sei que muitas coisas já sabem mas é bom rever de novo tá gente eu vou colocar o verbo aqui ó que é chave se você não sabe e está aprendendo agora anota isso você tem que ter um sujeito opa tem que ter um verbo e nesse caso é o verbo to be não esquece tá e você tem que ter complement feature the sound is unstable mainly when you type então tá bom eu vou parar de digitar é não sei por que mas tudo bem muito bom então eu acho que eu parei de digitar a professora falou que quando estou deseditando o som fica falhando né eu acho que por causa do fone que eu estou usando mas acho que agora eu estou ao mão livre e vai então subject plus verb plus complement o que é subject subject é quem está falando o fazedor de atividade tá então vou usar eu agora eu o que é eu I vamos voltar esse aqui eu vou abrir very good you want now yeah now is perfect very good agora está perfeito vamos lá daqui a pouco eu vou editar de novo talvez que volte mas me perdoe tá gente I eu aí você coloca o verbo to be a gente está tratando o verbo to be tá gente right se eu está lembrando que moços bonitos vocês tem que saber o que você quer falar antes de começar a falar não tem comparação agora eu vou falar em verbo to be não existe tá a conversa mistura você pode começar um papo com o verbo to be e terminar com o passado pode terminar com o futuro agora professor eu vou falar em verbo to be agora não existe tá é que a gente está passando para você para você saber o que que é isso tá dominar vai que um dia alguém perguntou para você a sua sobrinha perguntar me ensina isso você vai ter bem técnica de separar as coisas para ele tá eu falei para a criança que o verbo to be ele é exclusivo com o am eu vou falar aqui eu sou um professor entendeu gente aí eu posso falar também porque eu falei que o verbo to be tem duas traduções o ser o estar não muda não muda nada não muda nada não muda nada não muda o nome disso não oh falando isso gente daqui a alguns dias nós vamos para o Califórnia gente é verdade se você tem aquele sobrinho sobrinha que gosta de jogar games vamos jogar videogame em Califórnia o meu amigo Danilo Salgueiro tá ele falou muito bem importância de inglês para videogame você que são gamers chama a pessoa para assistir tá daqui a alguns dias vamos anunciar o dia e o horário oh Pedrinho aí sim você está aí Pedro boa então eu sou um professor teacher I am em Cotia very good I am a teacher I am em Cotia você viu o am não muda porque o verbo to be em geral o que eu coloquei no presente aqui eles tem dois traduções tá que é ser olha Estela o primeiro que eu fiz é ser e o segundo é estar você viu eu coloquei em Cotia porque em é a preposição de local onde você está referindo ok I am em Cotia I am in Salvador I am in Rio Grande do Sul temos um super live no Salvador é verdade gente Juliana tem um super live no Salvador agora com a dona Ila Tacom é verdade e vai ser muito bom viu eu não sei se eu posso dar furo aqui se ela acha que eu posso dar ela que dá aí primeiro aí depois eu dou aqui se não ela quer me matar depois very good eu uso I por que eu uso I porque eu não quero generalizar tudo porque eu coloquei is are e am então eu já selecionei o am tá e eu vou rápido porque vocês também são inteligentes então não tem isso não vocês são inteligentes eu vou colocar aqui na frente aqui ó outras possibilidades quando você quer negar só botar o note na frente que Deus te abençoe opa aqui está tudo certo entendeu botar o note na frente ó e como vocês falam em português e está tudo em ordem opa 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 gente você viu eu não sei fazer isso mas Deus eu tenho um sonho de poder conseguir fazer um dia ok ó se for negativo só botar o note e está tudo certo se eles perguntarem quem mandou eu fazer isso fala aqui é o professor Abe tá isso não tenha medo não pode falar meu nome eu tenho um Google do meu nome tá então vamos opa só esse computador aqui eu não mando em nada no computador mas eu consigo até o Caio Crescero vai me ajudar show them show them your new t-shirt ah ok ela pediu para eu mostrar o meu novo camiseta para vocês a patroa manda e o que eu faço eu faço olha lá gente é isso aqui ó é isso aqui alright isso e outra coisa se você consegue ler dentro de dois minutos traduz para mim perfeitamente vai ganhar um chocolate de Joyce Brigadeiro em dois minutos eu estou aqui em 1928 e 1930 eu fecho quem respondeu primeiramente corretamente a tradução ganha chocolate gente tem que estar em São Paulo tá gente tem que estar em São Paulo vai ganhar Carapucuíba pode Diedema pode em São Paulo gente se você pode traduzir até 1930 aqui no meu relógio que tá 1928 agora traduzi perfeitamente o que eu mostrei pra vocês agora vai ganhar um chocolatão de Joyce Brigadeiro vamos lá será que alguém consegue? será que alguém consegue? hora da quora se você ganhar eu vou entregar pra Patrícia vai lá vai lá gente vai lá let's go faltar um minuto faltar alguns segundos vai gente traduz aí ó traduz aí traduz aí faltar alguns segundos alguns segundos vai alguém manda eu tô vendo aqui gente eu tô eu tô com olho no relógio não consegui ler desculpa não posso mais mostrar quem pegou pegou quem não pegou fica com Deus vai 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 falta alguns segundos corre corre eu tô doido pra entregar esse chocolate vai 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 pessoal nem eu ó meu Deus Josi ó foi embora virou 30 aqui tá gente não vale mais não vale mais não vale mais não vale mais e outra oportunidade vão ganhar chocolate mas dessa vez não deu mas vamos continuar vamos continuar nossa aula de hoje Adelian pediu pra mostrar eu já mostrei tá gente então quer dizer que ela vai vender ela vai vender camisetas eu quero chocolate você não aceitou então ela vai vender camisetas tá gente ela vai dona Ila eu recomendo muito bom muito bom vocês vão gostar e outra coisa gente você compre a camiseta da gente da gente sabe o que vai acontecer você vai ajudar em inglês pra nossa gente pra melhorar ainda a melhorar nosso performance a melhorar nosso nosso status e a melhorar também ajudar outras pessoas que hoje a gente não tá porque não tem como entendeu então vamos expandir mais se Deus quiser então compre 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 por favor nós temos isso aqui temos caneta temos várias outras frases também acho que estão três frases que ela vai falar no sábado temos caneca temos muitas coisas tá bom Adelian só fala avisa antes para o professor ah Amanda para preparar o Google né Amanda você acha que eu sou vovo não não queria deixar não eu queria mostrar assim rapidinho e já era entendeu mas Amanda pode deixar eu vou te pegar do surpresa daqui a pouco de novo right very good então gente é isso tá por favor sábado às 13 horas da tarde vai ter o super live da Dona Ila e a Juliana tá então por favor compre nossas matérias nosso produto compre 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 e é você vai nos ajudar bastante a gente vai conseguir ajudar mais outras pessoas a gente vai chegar em novas unidades tá nesse ano que vem em janeiro a gente vai abrir mais ou menos três ou quatro unidades com a ajuda de todos os pacientes tá e vocês que estão assistindo nosso live todo dia toda terça toda quinta muito obrigado sempre seremos grato a vocês porque ajuda bastante a sua audiência tá muito obrigado não pensa que ela é pequenininha não é pequenininha é muito bom ok eu vou postar fácil no instagram no facebook aí vocês comentam no sábado eu faço suteio de camiseta e sou ó cê viu cê viu poliana já ganha eu rolei ela já roubou o role para ela então desculpa só no sábado obrigado só no sábado e aí no sábado ela vai lançar vai poder ganhar vai poder ganhar chocolate joys brigadeiro quem já provou que sabe pode falar aí poliana quem já comeu joys brigadeiro já sabe que é gostoso vamos voltar para o nosso verbo gente coloca na sua cabeça quando você quer falar inglês quem decide o que você quer falar é você tudo bem alguém me fez pergunta para você dentro da pergunta que ele fez para você então fica muito atento no que ele está falando se ele usou o verbo na pergunta 80 e 90% de chance que você vai usar o verbo na resposta é alto vamos super perguntar onde está não tem outra coisa para você falar tem que falar muito também my mother is at home entendeu exatamente essa dica então fica ligado no auxiliar da pergunta que vem que lá dentro já tem informação sobre a sua resposta não esquece isso tá gente que horas a supermaia ó a diretra respondendo ok então vamos lá eu já separei o verbo to be com am o am gente só funciona com o i é muito egoísta né lembrando que i am pode ser está ou sou tá bom então por isso que eu fiz dois exemplos eu botei no negativo você pode também pode negar i am not a teacher eu não sou professor i am not em cotia eu não estou em cotia alright vamos eu vou voltar agora com is o que que é o is is é estar é um ingrediente do verbo to be né gente então ser ou está ou é entendeu está ou é ou é ou está tanto faz é o is porque é singular então você é singular ela ou ele entendeu ou minha mãe meu pai minha tia alright não pode ser plural alright a mãe dela a mãe dela aí gravou isso assim her mom is very good eu usei esse pretty aqui só para provocar vocês só para provocar vocês tá gente alunos estão aqui para aprender né gente então tem que ter coisa nova todas as aulas eu sou desse tá bom her mom eu coloquei her mom her mom quer dizer o que juliana parla de falar de chocolate todo mundo fica ligado para o neurótico de chocolate agora juliana very good então her mom o que é her mom her mom é a mãe dela tá her mom a mãe dela você que está contendo desde o início sabe o que eu estou falando então a mãe dela quantas pessoas é é uma pessoa só porque é a mãe dela não é ela e a mãe não é isso não a mãe dela se você for contar é uma pessoa só her mom is pretty tall is porque é singular né aí você volta junto com her mom ela é entendeu eu coloquei pretty tall pretty muitas pessoas pensam que é bonita né sim pretty pode ser bonita pretty woman walking down the street pretty woman nem sei cantar né mas aí a gente tenta fazer isso de vez em quando pretty quer dizer bonita quando é adjetivo quando é adverbio ele não é de bonita ele quer dizer muito igual very isso então como que vai acontecer isso quando você vê o pretty junto com outro adjetivo como eu fiz aqui pretty tall você vê os dois juntos manda ver pode adjetar que é aquele pretty não é de bonita é de bonita se você quiser mandar isso então vai falar amanhã a partir do dia no dia que você terminou a aula você vai começar a falar de pretty I am pretty happy I am pretty good I am pretty sad I am pretty hungry manda tudo no pretty entendeu você pode conectar isso é muito importante pretty 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 vai lá alright very good então her mom is pretty tall a mãe dela é muito alto ok eles estão me acompanhando very good é isso aí se você tiver qualquer dívida você pode ir tá bom então vamos lá eu coloco em cima é ok eu vou usar exemplo com esta também olha o que eu fiz aqui ó gente aí coloquei her mom is in my house você viu her mom a mãe dela é singular continuar com isso right her mom is in my house her mom is in my house ok a mãe dela está na minha casa né gente her mom is in my house o verbo to be usando no presente tá bom gente ser ou estar o primeiro que eu coloquei her mom is pretty tall a mãe dela é muito alta quer dizer ó é o de baixo her mom is in my house eu coloquei está ser que é o é estar que é o is tá tranquilo her mom is in my house a mãe dela está em minha casa tá me acompanhando se eu tô se eu tô indo rápido vocês me falam Josie canta mais canta ela quer ela quer que eu eu canto mal Josie não posso cantar não ela não deixa ela bate em mim ó não posso yeah não posso cantar não gente eu sou você cantar o Bob Marley exatamente e não vai me chamar de maconheiro não porque eu não sou very good vamos lá então eu vou usar agora no plural tá gente mesma coisa é aplicado com is tá você pode fazer assim aí botar o not botar no opa deixa eu tentar dar uma resposta aqui fica mais um minutinho aí botar no not você já quer falar negativo se você quiser tá gente não esquece isso você que manda na sua fala oh my good lord bye very good aí botar o not aqui aí essa aqui tem como copiar e colocar né gente é que vocês são muito ligeiros eu não eu trabalho com isso muito pouco então eu não mando muito bem eu não quero comentar que eu vou melhorar porque eu não tenho tempo de estudar isso mas um dia se Deus quiser eu consigo fazer melhor ok her mom is not in my house se você quer negar exatamente isso her mom is not in my house very good her mom is not pretty tall deixa eu exatamente isso gente então vamos acompanhar eu coloquei her mom só pra provocar vocês um pouquinho pra não ficar my mother não her mom a mãe dela pensa diferente is not or is pretty tall como eu falei pretty quer dizer muito nesse caso que tem adjetivo na frente que é o adjetivo tall o que é o adjetivo adjetivo são as palavras que dão qualidade a um ser humano ou outra situação da qualidade é o adjetivo então pretty vem antes do adjetivo quer dizer o que? muito very good vamos continuar agora eu vou no plural gente será que eu vou socializar outra coisa outro articulate hoje será que vai ter outro articulate hoje mas vamos tentar let's go vou usar isso aqui ó muito bom gente muitas vezes muitas vezes a gente quer falar de colega de sala e esse colega de sala acabaram virando um amigo né gente ah minha amiga da sala não em inglês não não tem minha amiga da sala não existiu classmate ou ela é sua amiga ou ela é sua classmate ok repeat please classmate boa 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 classmate boa classmate boa eu não sou louco não tá mas eu tô imaginando o que você tá produzindo very good quem coloca é they o que é they eles né eles ou elas tá o they serve para seres humanos eles são entendeu tem que ser são ou estão lembra very good they are my classmate o que é classmate colega de sala não torna o seu classmate é o seu amigo porque você não conhece a palavra tem que conhecer a palavra pra fazer direitinho o que eu fiz voltou gente they are my classmate vocês viram boa então eu posso colocar também na frente not lado negativo very good isso aí gente they are not my classmates they are not my classmates that is the idea agora eu vou usar outro tipo de they tá que é o eles não são agora eu vou usar eles não estão lembrando quando eu vou usar o verb to be no local eu tô colocando in né exatamente preposição que refere ao local quando você indica ela é o in tá Amanda cadê o Leandro eu amo Londres gente eu amo Londres they are in London entendeu gente e também se quiser colocar um que eles não estão pode cadê o Leandro pra me xingar hoje eu vou falar pra ele o Palmeiras não tem mundial só isso que eu tenho pra falar pra ele hoje Palmeiras não tem mundial e o Corinthians tem dois logo de uma vez dois they are not in London they are not in London eles não estão em Londres ah ele saiu ele sabia que é o Bozoi porque ele saiu very good they are not in London they are not in London eles não estão em Londres pessoas eu quero very good Amanda very good então gente isso aqui é muito fácil esse aqui é é baba como vocês falam mas eu quero que você faça três frases pra mim ok um com I outro com plural sorry singular e outro com plural então eu quero uma frase com am outro com is outro com are vamos lá agora let's go let's go prepara o seu lembrando que am ele só funciona com I tá vambora eu quero três frases de cada pessoa enquanto isso eu vou pegar água porque não tem água pra lá beber não tem água e aí Obrigado. Vamos lá, pessoal. Laura, uma observação que você pode usar agora. Lembra que eu falo do pretty? Você poderia ter usado pretty no lugar do very. Daria ela mesmo. Entendeu? Será que ela é pretty intelligent? Honra, ainda vai ficar mais chique ainda. Vai para mim. Ok? Very good. Mas o que você fez seus três está perfeito. Laura, lembra que eu falo para vocês? Você faz um, faz outro. Quem está aqui para ganhar é tu. Entendeu? Faz um, pensa no outro. Very good. Vamos embora, gente. Luísa, Amanda, Justinaína, Cris Caetano. I am watching the TV. I'm watching the live. Cris, você está assistindo e você está fazendo outra coisa. Porque eu não falei nada de Gerund. Eu não falei nada de Gerund, minha amiga Cris. Faz de novo. Alright? Very good. Cris. Eu sou a Cláudia. I am in house. She is very hot. Então, tem esse equívoco. Cláudia. Cláudia, I am in house. Ok. Eu estou em casa. Tá bom. Alright? Mas você pode melhorar in my house. Tá bom? Mas tudo bem. O que você fez está certo. Não está errado. Agora o segundo. Alright? Você falou she is very hot. Sabe o que eu esqueci? Ela é muito gostosa. Eu acho que você não quer falar isso não, né? Né? Então. Cris Caetano, eu não quero o Gerund. Alguém fala para a Cris que a gente está fazendo o Gerund hoje. Cris, dá para você prestar atenção um pouquinho em mim e para de prestar atenção no Caio. Por favor, Cris. Ô, Cláudia, você entendeu? Você fala she is very hot. Isso, essa frase que ele dizia, ela é gostosa. Eu acho que você não quer falar isso, né? Então. O que você quer falar? Ela está quente? Como que é? Tenta fazer de novo, Cláudia. Deixa eu ver. Ela é muito quente. Quem é? Juliana, a minha dívida é que eu posso ouvir isso aqui. Agora eu estou pedindo. Eu não sei mais, não. Ela é muito quente. Eu nunca ouvi isso em português. Ela é muito quente. Literalmente traduzindo, she is very hot. Mas she is very hot. Não, você fala não. Tá bom. Mas she is very... A casa. Ah! Então. A casa. Não é she, não. É it. Ok? É o it. Tá bom, Cláudia? A casa não pode ser she, não. Tem que ser it mesmo. No problem. Ô, Cristiane. Só presta atenção na aula, Cris. Igual a Cláudia, tá? Só presta atenção na aula. E só isso que eu peço, Cris. E para de olhar para o Caio. E pronto. Isso, doutora Juliana. Muito obrigado. Amanda. I am really hungry. They are eating hamburger. She is daughter of Pelé. Uh, wonderful. Ela é filha do Pelé? Quem é, gente? Eu quero conhecer, hein? Opa, Juliana, desculpa, viu? Não é isso que eu quero dizer, não. É para conhecer Pelé mesmo, entendeu? Essa é a minha ideia. Então. I am really hungry. Eu estou realmente com fomento. Ou com fome. Tu pode falar. Ao invés de colocar o really, pode colocar o pretty. Que eu passei para vocês agora há pouco. Lembram? Exatamente isso. They are eating hamburger. Também, Amanda. Eu não pedi o diário de ouro. Sabe por que eu estou falando isso? Estou pegando o pé de vocês? É para vocês pensam bem na que a gente está fazendo. Naquele. Não é fácil, mas é bom fazer. Porque assim você vai ter domínio de tudo. Entendeu? Então não deixe fugir. Não eles estão comendo. Então muda da ideia. Eles estão. Alright? Eu não quero falar que estão fazendo alguma coisa. Ou eles são alguma coisa. Ou eles estão em algum lugar. E pronto. Cláudia, é muito ruim. Amanda. Ele tinha uma filha que ele nunca quis assumir. Ah! Entendi. Todo mundo fala isso para mim. Very good. Qual é a... Gerundio. Gerundio é ING, minha amiga. Você pode botar ING na frase. Com o verbo to be é gerundio. Quer dizer, o que está acontecendo. I am in my house. With my family. Olha a Luiza arrebentando. Her father is pretty funny. Uhul. They are watch TV mouse. No. No, no, no. Não. Luiza também cansou no final. Você quer dizer, eles estão assistindo. Eu não quero dinheiro. Não. Eu não quero dinheiro. Eu quero que vocês falem no presente simples mesmo. All right? Very good. Amanda. Sorry. Luiza. Se você quiser fazer a última frase que você fez, teria que ser, they are watching. Tem que estar no diarôndio. Mas eu não pedi diarôndio. Então tem que fazer de novo para mim. E cadê você, Laura? Eu pedi para você fazer outro. Faz mais. Cláudia, Espírito Santo. Não pá, não, Cláudia. Faz mais. Eu quero ver mais. Cadê a Janaína? Amanda Matos, cadê você? They are brothers. Very good. Amanda Matos. Excellent. Vamos continuar. Let's continue, my friend. Let's continue, my friend. Very good. Cláudia, Araraquara is very hot. Yes. Araraquara is very hot. Very good. Vamos continuar. Vamos continuar. They are my best friends. Excellent. Isso aí, gente. Eu quero que vocês pensem naquele. Pensem naquele. Porque você tem que dominar tudo. Tem que dominar tudo. Porque quando chega o momento de você falar isso, você não vai ter mais dúvidas. Vai estar dominado. Não deixe a situação de pegar outro caminho. Não. O que você tem que fazer. Tem que fazer. Então, eu estou feliz com você, professora Rabi. Very good. De Deus está chicotando. Eu quero ver você, né? Desculpa, Chris. Ele está na sua casa com a sua filha. Olha, Laura. Deve no show da aula. Laura, cadê o seu vídeo? Segundo vídeo do grupo do inglês. Cadê? 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 Cadê, Laura? Amanhã é o último dia, hein? Amanhã é sexta-feira. Não deixa para o último. Porque assim você não vai fazer bonitinho. Tem que fazer correto. Manda para mim, Laura. Amanda. I am sad. He is a doctor. Excellent. Isso aí, gente. Não tem frase simples. Vai para mim. Não existe frase simples. Todas as frases são importantes. São excelentes. Quando você tem que falar I am happy, não tem outra coisa para você usar. Tem que falar I am happy. Imagina você fazer. Ah, mas é muito fácil isso daí. Já sei. Se não treinou, chega no momento que você vai cair com dúvida. Entendeu? Agora quando duvidou, meu Deus, I am happy, oh, como que é mesmo? Aquele palavra lá sumiu. Não. Usa ela. Vai. Vai. Vai treinando. Essa é a proposta. Inglês não é igual a faculdade que você... Eu já fiz, mas eu já sei. Não. Tem que saber e sabendo. Entendeu? Igual a português. Ah, eu falei português ontem, mas eu não quero falar não. Não existe. Entendeu? Tem que fazer. Já escrevi o que eu vou falar. Hoje em mês, mas eu vou mandar o vídeo. Very good. Very good. Laura Goiz. Wonderful. Laura Goiz. Eu confio em você, viu? Eu confio muito e pra caramba em você. Você tem potência muito forte. Cadê a nossa famosa Pauliana? A Pauliana sumiu hoje, hein, gente? Friends, na próxima aula, que é terça-feira, em nome de Deus, eu vou voltar e a gente vai continuar a nossa aula. Hoje é só. Por hoje é só. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por seguir a gente. Compartilha nossas informações. Vamos fazer inglês para a nossa gente crescer. Inglês para a nossa gente crescer. Com a ajuda de Deus e de vocês também. Vamos fazer inglês para a nossa gente crescer. Nós somos bons, com a graça de Deus. E nós vamos chegar longe. Junto com nossos amigos, que são vocês. Nossos telespectadores. Eu posso falar isso? Sei lá. A audiência que falaria, mas tudo bem. Vocês que estão com a gente, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela presença, pra acompanhar a gente. Compartilha inglês para a nossa gente. Que com vocês, somos MindPort. Bye-bye, friends. Bye-bye. See you.